Chegou a Gabiroska rapaz, sais, produções e eventos, tropical, produções e eventos Miel Bandis, ou Moral de Uba Itaba Epa, todas as meninas, que não quer mais saber de nada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Epa, as cara de safada Chegou a Gabiroska rapaz Quem gosta, gosta, quem não gosta, vira as costas Epa, todas as meninas, que não quer mais saber de nada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Epa, as cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Epa, as cara de safada Tropical, produções e eventos 071-987-15 0906 Alô K2, estourado rapaz Paredão Tornado Estoura os paredões Estoura os paredões Alô K2, estourado Estoura os paredões Do B3, estourados Obrigado.